Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominal de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar de como melhorar a convivência dentro dos condomínios. Está todo mundo nervoso, todo mundo agitado, trabalhando aí de casa, a gente vai dar umas dicas aí de como isso a gente pode, o que a gente pode fazer para melhorar isso. Priscila, você quer começar? Sim, acho que é interessante a gente falar de coisas para melhorar, né? A gente só critica muitos... Ai, eu não, não. Muitos programas não, não. Mas muitos programas são pesados. Eu acho que é interessante a gente colocar aqui para o pessoal, para os síndicos, para o corpo diretivo, como a gente pode fazer para realmente contribuir com o bem-estar dos moradores, né? Primeira coisa, informação. Como você pode passar essa informação para os moradores? Através de um manual de conduta. Isso não precisa necessariamente ser um manual de conduta, né? Um livrinho escrito. Se você tiver a possibilidade de fazer, é melhor. Acho que é interessante. Mas, através de comunicados, através de percepção, né? É sempre aquela coisa. Olha, gente, coloca o lixo dentro do lixo. Não fora do lixo. Olha, gente, se o seu cachorrinho está estressado, dá um brinquedinho para o seu cachorrinho, para ele ficar mais tranquilo. Olha, morador, é interessante você conhecer o regulamento interno e a convenção do seu condomínio que estão à disposição em tal lugar, né? Isso é muito importante. Olha, não coloca roupinha para secar na sacada do seu apartamento, porque não é legal, não é bonito você estar desvalorizando o seu imóvel e o imóvel dos seus vizinhos. Olha, então, você precisa tratar bem o porteiro. São coisas que a gente não precisaria falar. Mas, que batendo na mesma tecla, às vezes, você faz entrar na cabeça das pessoas que não querem colaborar ou não querem se comprometer a viver em comunidade. Acho que a partir do momento que você decide viver em condomínio, você tem que estar ciente que você vai abrir mão de algumas, como eu posso dizer, alguns privilégios ou algumas situações, né? Acho que você perde um pouco da sua liberdade individual porque você tem que se enquadrar em regras para não prejudicar o próximo. Então, é aquela história do seu direito termina quando começa do outro. Para mais ou menos isso é isso. Exatamente. É, no caso, olha, eu tenho como sugestão condomínios onde a gente tem assessoria esportiva para que os moradores se engajem nas grades de aula, sugiram aulas que, por exemplo, não são aplicadas. Hoje a gente tem muitas coisas relativas às questões zen, yoga, enfim, participem. Os moradores, normalmente, acabam criando uma grande amizade dentro do complexo condominial utilizando-se dessas empresas, né? Que, normalmente, não estão lá somente também para dar aulas, simplesmente, mas para criar um movimento de amizade, de harmonização. Eu vejo casos, por exemplo, de brigas entre vizinhos que, de repente, nas aulas acabam se tornando uma forma de harmonização. Escuta, você que mora no apartamento tal? Ah, eu que moro. E você? No outro? Gente, nós somos vizinhos. Puxa, desculpa. Normalmente, eu mando o porteiro interferir na sua unidade para trazer uma reclamação. Mas, olha, eu vou tentar melhorar. Ai, desculpa, eu. E aí, fica aquela coisinha, sabe, de conversa de jardim de infância, quando as mães se conhecem. Eu acredito muito nisso, sabia? Na humanização do vizinho. Porque, um dos primeiros programas que a gente fez lá no século passado... No tempo não, Tão, 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 Tão. Eu cheguei até a falar sobre isso. É muito diferente você reclamar do morador do 16 ou você reclamar do João que mora no 16. A partir do momento que você personifica aquela unidade, você começa a ter mais empatia. Você começa a ser mais humano. Aí, você já começa... Você tem a liberdade de ligar para o João e falar, João, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Será que você consegue me ajudar? Ou então você sabe e fala, putz, o João tem um problema. Ele tem que sair às quatro e meia da manhã para trabalhar porque o turno dele começa cedo. Então, eu vou ser um pouco mais tolerante porque ele não está fazendo de propósito, né? Você... Além da assessoria esportiva, tem alguns condomínios que não têm essa possibilidade por conta do tamanho. Mas a gente consegue fazer festas do tipo Halloween, né? Eu acho que independente de crença, de costumes, etc, etc, É uma das festas que a gente vê a maior interação entre as pessoas Por conta das crianças tocarem a campainha, dos moradores se prepararem para entregar aqueles doces Independente, não é simplesmente uma festa que as crianças vão descer e comemorar Como uma festa junina, por exemplo, que também eu acho muito legal Mas é uma festa que tem interação Então, a gente pode pensar nesse tipo de solução Para amenizar o clima dentro dos condomínios, né? É um clima pesado muitas vezes Porque você quer dormir e o seu vizinho tem uma criança que não quer dormir e chora Ou que está com dor de dente Você tem que estar preparado para aquilo quando você vem morar em um condomínio Mas a gente, como síndico, como gestor, a gente pode facilitar isso Né? Então, esses encontros Mesmo que em prédios pequenos eles podem acontecer O síndico pode lembrar os vizinhos, os moradores a sempre ligarem ali o botãozinho do bom senso, né? É a questão da conscientização, né? Exatamente Tem uma coisa que eu também sempre trago nos treinamentos com o meu time de funcionários É a questão do bom dia, boa tarde, boa noite A questão de lembrar o nome do morador e chamá-lo pelo nome Porque essa questão da personificação, né? A pessoalidade que você traz no trato faz a diferença, né? E assim, por que não os próprios funcionários Que normalmente reclamam que os moradores não respondem a um bom dia, boa tarde Mas continuar fazendo a diferença, continuar... O que foi, cara? O que foi? Não, eu estou dando risada porque eu tenho uma vizinha Não, eu estou rindo do que você falou Eu lembrei de uma situação Eu tenho uma vizinha que ela não responde, né? É E eu fico... Toda vez que eu encontro ela, eu falo Bom dia Ela não responde Eu falo, bom dia Eu fico falando até ela responder É por isso que eu ri É, mas é para insistir realmente Porque normalmente as pessoas insistem naquilo que dá errado Ou naquilo que não é tão legal E comentam isso Vão disseminando esse ódio, né? Corrente do ódio Por que não disseminar uma corrente de harmonização, de amor, né? A pessoa não falou naquele dia Mas pode ser que naquele determinado momento ela fale Puxa vida Eu sou chata pra caramba Hoje eu vou falar um bom dia pra essa pessoa Mesmo que não seja um bom dia pra ela O Carlos, por exemplo No condomínio dele Ele é o mais simpático de todos Vocês sabiam disso? Não sei de onde ela tirou isso Mas tudo bem Mas assim A questão A questão de não ser um bom dia pra ela naquele dia Não interfere na relação, né? Social, né? Ela não vai chegar e falar Bom dia, vamos subir lá em casa e tomar um chá Não, é só um Uma obrigação social E de convivência, né? Pra trazer um ambiente melhor Esse tema ele me fez recordar de um exemplo Que eu acho assim Cai como uma luva pra aquilo que a gente tá tratando aqui Isso aconteceu com dois casais no meu condomínio Um mora no 25º Outro no 26º Amigos entre si, certo? Conhecidos Que são dois casais que participam bastante das atividades do condomínio e tal Só que o casal de cima Não sabia o quanto incomodava o casal de baixo Porque a esposa, quando chegava Tinha o hábito de continuar com o salto alto dentro do apartamento Andando pra lá e pra cá E isso incomodava, inclusive, à noite, né? Os de baixo E eles, assim, eu achei que eles foram de uma Uma inteligência emocional sinceramente fantástica Eles tiveram, assim, uma sacada muito boa Basicamente, o que eles fizeram? O casal de baixo Pegou e chamou de cima pra jantar no apartamento deles Toda a parte social Comida, bate-papo, risada Entre os quatro e tal E no final O casal de baixo Presenteou a esposa Com uma pantufa Mas exatamente Exatamente E ela ficou assim Ela até ficou um pouco Assim, sentiu uma Mas, gente, por que vocês nunca falaram nada? Mas a gente não tinha como chegar e falar Você tá dentro da sua casa, meu Deus É só pra ver se você, de repente, gosta mais da pantufa Do que do salto alto E olha, eles encararam numa boa Eles fizeram questão de divulgar isso no condomínio Olha que exemplo fantástico De empatia E ao mesmo tempo de solucionar uma coisa E não só ficar reclamando Não precisa se briga, né? Sem precisar brigar Sem precisar discutir Sem precisar ser intolerante Sem precisar nada Simplesmente O casal pegou e chamou Olha, vem jantar aqui em casa E aí expuseram o problema que eles tinham Agora, veja A mulher de cima tinha ciência disso? Claro que não Porque às vezes E isso é importante que o nosso O nosso internauta que está nos assistindo Tenha em mente também Muitas das vezes o morador não sabe Que aquilo tá incomodando É verdade Então não custa nada Você que tá incomodado E se é seu vizinho do lado ou de baixo Em vez de procurar, sabe? Ser agressivo Ah, porque ele é isso, ele é aquilo Seja um ursinho carinhoso É Tentar buscar a solução de forma amigável De forma empática, sabe? Não precisa ser tudo Então tá bom Ninguém tem bola de cristal pra adivinhar, né? Como é que tá Muitas das vezes E eu Isso é por experiência própria Muitas das vezes Que a gente leva algum assunto Pra algum morador Que tá incomodando Os seus vizinhos de lado De baixo De cima Muitas das vezes Ele não tá ciente do problema Ele precisa ser alertado E se você tem algum tipo de convívio Com o seu vizinho Seja de elevador Seja de academia No condomínio O que for Não custa nada Tenta abordar o assunto De forma doce, né? Ursinho carinhoso Ursinho carinhoso A vizinha me ligou Dizendo Reclamando da vizinha Do apartamento de cima E eu também tinha uma queixa Do apartamento dela Mas ficava na minha Não reclamava de nada Eu aguentava até, né? Na verdade eu aguentava E ela falou Ela reclamou Porque o bebê Do apartamento de cima Tava começando A andar Engatinhar e andar E aí o que aconteceu? Caía toda hora Puxava a cadeira Aí eu falei O que a senhora Exatamente Eu voltei a perguntar E ele falei O que a senhora Quer que eu faça nesse caso? Eu quero que você fale Com a moradora do apartamento Pra deixar a criança No berço o dia todo Porque não tem condições Da criança ficar fazendo barulho Eu falei Olha, é impossível Se a senhora quiser fazer isso A senhora vai ter que A senhora entrar em contato Com a moradora Até porque é um problema Entre duas unidades A senhora falar Exatamente isso pra ela Eu me nego a fazer isso E aí eu falei A propósito Já que a senhora Tá falando em reclamação Eu gostaria também Já de reportar Que a sua unidade Incomoda a minha E aí ela falou Como é que é? Eu falei Eu gostaria Que a senhora Viesse tomar um café Na minha casa Ela disse Posso ir agora? Eu falei Claro Já vou colocar até A água ali pra ferver Porque não tinha café Ela falou Pois não Vou sim Vou sim Porque eu não sabia nunca Que eu tô incomodando alguém Imagina eu incomodar alguém Eu falei É Eu fico imaginando A senhora Nem imaginava Por isso que eu tô falando Pra senhora Que a senhora tá incomodando Ela veio Aí na hora que eu comecei Falei Ah, você se importa Eu vou ir fazendo café Ela veio Ela ficava assim Tipo Querendo saber Que barulho Que era aquele Enquanto eu fazia o café Ela só observando E ela falava Que barulho é esse? O que que é isso? Eu falei Você tá ouvindo isso? Ela falou Nossa O que que tá acontecendo? Tá tendo alguma obra Aqui do lado? Eu falei Não, não Parece que tá tendo uma obra Mas é no apartamento de cima Aí ela disse O apartamento de cima é o meu Eu falei Pois é Esse barulho Que eu enfrento Todos os dias Principalmente à noite Eram os cachorros dela Que ficavam correndo O piso fazia barulho E eles ficavam correndo O dia inteiro Pra lá e pra cá E ficava As uninhas Bacando Eu falei Não parece que são ratos No telhado? Aí ela começou a chorar Ela falou Ai meu Deus do céu Estava reclamando Da mulher de síbil Incomodando você Eu falei Porque em condomínio Normalmente é assim Você não sabe Que você tá incomodando Provavelmente a vizinha Não sabe Mas ela também Não tem muito o que fazer Assim como os seus cachorros Eu imagino Que a senhora também Não tenha muito o que fazer Por conta dos cachorros Ficarem correndo pra lá e pra cá Principalmente de madrugada Que é a hora Que o melhor trabalho E aí ela falou Que agora Aquela vez Ela botou um monte de carpete Não sei o que Diminuiu consideravelmente O barulho E aí ela foi conversar Com a vizinha de cima Levou um chocalhozinho E foi conversar Com a vizinha Só que ela não tinha Muito jeito Tato Tato Pra falar com a vizinha E aí a conversa Que era pra ser Uma conversa mais Amistosa Virou uma conversa pior Porque ela foi falar Que não gostava de criança Ela falou Tanto eu não gosto De crianças Que eu tenho cachorros E aí ela disse Olha Pois eu tenho cachorro E eu tenho criança Eu amo criança E amo cachorro E você não é mais bem-vinda Na minha casa Foi expulsa Mas veja A conversa Também tem que ter Uma forma De você abordar Porque as vezes A pessoa pensasse Ah vou fazer uma coisa Que vai Você vê Levou um chocalhinho Ela levou seu chocalhinho Embora Porque ela falou A criança tem que ficar Dentro do berço Não tem condições De ficar fazendo barulho Então é complicado Isso que você acabou de falar Vanessa Eu acho que é Também importante Já que a gente Tá tratando desse assunto Tão importante Que facilitaria tanto A nossa vida Se a grande maioria Aplicasse Essas Essas Sugestões Mas isso também Vai ao encontro Daquilo que nós Já tratamos aqui Inúmeras vezes Se você escolhe Morar num condomínio Pelo amor de Deus Entenda que você Tem direitos Mas você também Tem deveres Certo Baseado nisso Não dá pra você Achar que você Vai ter Silêncio absoluto E total Né Num prédio Onde você tem Unidades em cima Embaixo E muitas das vezes Do lado Onde moram crianças Jesus Cristo Criança é criança Não dá pra você Não dá pra você Querer que uma criança Fique parada Num ambiente O tempo todo Criança é criança Eu comentei aqui já Uma questão de Uma condomínio que reclama Do barulho do abre E fecha da porta Do vizinho Não Eu vou Tipo como é que ele vai sair Pela janela? Eu vou mais longe Isso também aconteceu Num condomínio nosso Condomínio de casas Casas Apenas 14 unidades Teoricamente Tem tudo pra ser Tranquilíssimo Tranquilo Sem brincadeira Um condomínio conseguia Desestabilizar todo mundo Porque na visão dele Na visão dele O condomínio Quando ele escolheu Morar naquele condomínio Não tinha área comum Não tinha brinquedo Não tinha piscina Justamente porque Ele queria sossego Então na visão dele Totalmente Deturpada Não tenho nem adjetivo adequado Conexa com o mundo Ele entendia Que pelo fato De não haver área comum Salão de festa Piscina Essas coisas Que não deveria ser permitido As crianças Do condomínio Andarem de bicicleta De velotrol Na pista ali Na rua central Porque condomínio de casas Normalmente é o que? É uma rua Que vai até o final Do condomínio Casa de um lado Casa do outro É isso Na cabeça dele Isso era inaceitável Porque a criança andando Aquele velotrolzinho Fazia muito barulho No bloquete Ou então as crianças Andando de bicicleta Ficavam falando alto Gritando Gritando É gritando Um cargalhando Quando eu comentei isso Na reunião do conselho Uma das conselheiras Ficou assim Transtornada Ficou assim Engraçado Eu não lembro De ter visto fulano Fazer qualquer tipo De reclamação dessa Quando os filhos dele Eram pequenos E andavam de bicicleta Aqui no meio da rua Olha só Por que ele não fazia Esse tipo de reclamação Agora que os filhos São adolescentes E crescidos Agora virou um problema Gente Que absurdo Existe a possibilidade De egoísmo Bom Só pra concluir Esse Esse sujeito Ele saiu do condomínio Porque ele conseguiu Arrumar inimizade Com tanta gente Dentro do condomínio Por conta da intolerância dele Sem nenhum sentido Sem nexo É uma pessoa Que eu acho que é Doente em algum aspecto Em algum nível Ele saiu do condomínio Porque não tinha como Se livraram dele Quer dizer Você acha que é razoável Você pedir pro seu vizinho Com crianças pequenas Que saia Do conforto do condomínio De casa Da segurança Pra levar as crianças Pra rua Pra andarem de bicicleta Não é de bicicleta Tudo depende Se for Se for a opinião Da maioria Ok Mas não era Mas não era Então Poder antes E não poder depois É bem complicado É brincadeira É o direito umbilical Ele tinha dois filhos Adolescentes Um já Na faixa dos 18 anos A menina também Talvez um pouco mais nova Um pouco mais velha Mas todo Mas já morava lá Muitos anos E essa conselheira Quando eleveu o assunto Ela falou assim Mas gente Que absurdo Os filhos dele Cansaram de andar Aqui de bicicleta Pra cima e pra baixo Nunca ninguém Agora não pode ir mais Gente Tá acabando o nosso tempo De novo A gente vai ficando por aqui Toda semana é isso É Fazer o que né Culpa do diretor A gente espera A gente espera que essa discussão Que a gente teve aqui Tenha sido produtiva Pra vocês É um assunto Bastante importante A gente tentar melhorar A convivência Dentro dos condomínios Acho que é um desafio Cada dia mais Importante Mais Em voga Porque as pessoas Estão mais intolerantes Estão mais cansadas Está todo mundo Com a paciência No limite E assim A gente sempre tem que pensar Que nós convivemos Com outros seres humanos Que a gente precisa Tentar entender O lado dos outros Eu sei que às vezes É difícil Que às vezes A gente precisa De alguma coisa De um silêncio De uma paz Mas tenta observar Tenta fazer o contato Tenta resolver as coisas De uma forma pacífica Eu acho que a mensagem É essa E se você gosta De acompanhar a gente Pelo YouTube Procura a gente No Spotify também Se você não tiver tempo De assistir Você pode ouvir no carro Ouvir na academia No seu tempo livre Está bem legal lá também Se você procura Informação de qualidade Você está no lugar certo Um abraço Até semana que vem A Repinte busca oferecer O serviço mais importante De todos Que é cuidar Do seu bem-estar Temos muito orgulho Em dizer que realizamos Mais de 1.700 obras Em edifícios de São Paulo E na Grande São Paulo Não deixe sua família Na mão de qualquer um Conte com a Repinte Transcrição e Legendas por Quintena Coelho